Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Seguindo Jesus Sim, o caminho para os cimos é estreito, longo e íngreme. A margeá-lo, numerosos perigos espreitar-te-ão os passos, tramando a tua queda. Conspirações para que te desanimes de percorrê-lo, muitas vezes partirão de quem menos esperas. Palavras de incentivo na jornada te chegarão da boca de pouquíssimos e sinceros amigos. Propostas tentadoras tudo farão para que retrocedas. Vantagens materiais que nunca tiveste haverão de ser-te oferecidas de uma hora para a outra. Argumentos de toda espécie buscarão convencerte de que tamanho esforço é inteiramente inútil. Não te esqueças, porém, de que o Senhor nunca te disse que, ao tomar a decisão de segui-lo, caminharias sobre um tapete de flores. Paz e bem. Tchau. 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 Tchau.